Quando o assunto é inclusão, Barueri é simplesmente um arraso. E hoje eu vim falar para vocês do Departamento de Empregabilidade da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que faz essa ponte entre o contratante, as empresas, e o contratado, a pessoa com deficiência, dando todo o suporte e apoio técnico. Há anos, Barueri entende que a capacitação da pessoa com deficiência é muito importante. Por isso, a Secretaria conta com diversos profissionais para esse preparo, através de conversas e oficinas. Por outro lado, a conscientização das empresas entenderem a importância, adaptações, e não olhar para a pessoa com deficiência como uma cota, mas como um profissional capaz e preparado para colaborar com a empresa. O Departamento de Empregabilidade também presta esse serviço, e agora, com a busca ativa, ganha mais força. E já havia esse sonho, que era podermos visitar para as empresas situadas no município. Então, semanalmente, temos um dia, às quintas-feiras, que a equipe técnica do departamento, e também a gestão do departamento, realiza essas visitas. Então, nós vamos até as empresas, nos apresentamos, entregamos também uma apresentação breve do trabalho do Departamento de Empregabilidade. Para mim, trabalhar no departamento, em que nós orientamos, capacitamos, entre aspas, as pessoas para o mercado de trabalho, então, para mim, é muito gratificante. Uma vez que eu também tenho deficiência, e tive essa oportunidade, e assim, romper com as barreiras, os preconceitos, então, isso para mim é muito gratificante. A douaイ tTrade, bem, amiss... ea RSpace, e a RSpace. A rbase морais.